Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais um vídeo Hoje eu vou gravar pra vocês um pouco do meu dia Quer dizer, à noite Já são 6 horas da tarde E hoje é sexta-feira, sextou por aqui A semana foi bem cansativa no serviço Mas, como é de sexta-feira Falei, eu vou gravar pra vocês E também, eu quero mostrar pra vocês Algumas comprinhas que eu fiz essa semana Na verdade, não chegaram ainda Vai chegar agora às 7 horas da noite Então eu tô esperando chegar pra poder mostrar pra vocês E pra testar com vocês também E eu resolvi gravar pra vocês um pouco da minha noite aqui Essa semana meu marido tá trabalhando à noite Então, essa semana eu mal vejo ele Ele só chega às 2 da manhã Então é a semana que eu fico à noite sozinha Então é isso, eu vou mostrar pra vocês Eu passei na farmácia aqui do lado de casa Pra comprar algumas coisas Pra beliscar agora à noite Eu não tô com muita fome Geralmente de sexta-feira A gente almoça no restaurante brasileiro Eu acho que eu já almocei pra vocês num vídeo Eu vou achar e vou deixar linkado aqui em cima É o restaurante brasileiro Que tem aqui em Nishio De sexta-feira a gente tem reunião de equipe E geralmente o pessoal do meu trabalho A gente se reúne pra poder almoçar Lá no brasileiro Que tem feijoada, às vezes tem estrogonofe E você come à vontade Então assim, a gente come muito de sexta-feira E eu chego em casa sexta-feira E eu não fico com mais fome Então geralmente eu não como mais lá na noite, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei E quando chegar as coisas eu mostro pra vocês Então Na verdade eu comprei algumas coisas bem aleatórias, né? Primeiro eu comprei esse chá Mugicha Aqui no Japão no calor é gostoso Tomar chá Eu gosto bastante do machá no Japão Então eu tomo chá Comprei esses dois aqui Mugicha Comprei esse champignon Champignon Cadê? Não tá focando Champignon Eu compro esse daqui É uma mistura pra você fazer esse arroz aqui Que é bem consumido aqui no Japão E eu gosto bastante de comer E eu faço pra levar de marmita na semana Porque ele rende bastante Só comer ele assim é bem gostoso Então eu gosto de fazer pra levar no bentô Comprei essa bolachinha pro marito experimentar Tava na promoção E esse pãozinho também que é muito gostoso Eu já mostrei já pra vocês aqui Alguns vídeos atrás Esse aqui é um pão com atum e maionese Comprei aqui uma pomadinha Chocolate 72% cacau Com macadâmia Esse protetor labial Nossa Meus lábios ficam bem ressecados Comprei esse champô de amostra Pra poder experimentar Eu já uso dessa marca Só que eu uso outra linha Aí eu comprei esse aqui pra experimentar Comprei um Sandejo natural Vou comer esse aqui daqui a pouco Só pra ter alguma coisa no estômago Mas não tô com muita fome não Eu comprei macarrão E queijo ralado Que eu quero fazer Macarrão amanhã Isso que eu não sei se eu tenho Ixi, eu acho que eu não esqueci De comprar massa de tomate Ah não, tem um pouquinho de massa de tomate aqui Bom, são seis e pouquinho Eu... A encomenda provavelmente vai chegar Umas sete, oito horas Então eu vou aproveitar E vou estudar um pouco Né, eu tô fazendo japonês Desde que eu cheguei no Japão Eu faço aula particular de japonês É, eu fazia duas vezes por semana Hoje em dia eu faço uma vez por semana Acompanho esse livro aqui Esse livro aqui, ó Minna no Nihongo É um livro muito bom, né Hoje em dia eu faço uma vez por semana só Devido à correria Mas eu também comecei a fazer Kumon Né, aqui no Japão também tem Kumon É que funciona de forma de correspondência Ou seja, você faz Kumon por correspondência Você faz o teste de nivelamento Aí você vai recebendo as lições Você vai fazendo Você vai mandando de volta E a professora vai corrigindo E você tem aula duas vezes por mês Né, online Pra você fazer prática de leitura Pronunciação E você sempre vai ter a sua orientadora Pra você poder tirar as dúvidas, né E eu comecei a testar Faz um mês, tá Eu vou testar mais alguns meses Pra poder explicar melhor pra vocês Se realmente vale a pena ou não Se eu vou fazer esse vídeo Pode deixar Eu só tô esperando dar alguns meses Pra poder testar mesmo Se realmente vale a pena Eu sei que tá bem corrido Assim, né Eu tô fazendo lição quase todos os dias Pra poder realmente dar tempo De entregar na data Então é isso Eu tô um pouco atrasada Então eu vou aproveitar e fazer algumas lições Ó, tem alguns Uns bloquinhos aqui De lições pra fazer Enquanto a minha encomenda não chega E essa encomenda Eu tô bem ansiosa pra chegar Essa encomenda, né Olha o que chegou Chegou as minhas comprinhas Vou mostrar pra vocês Comprei uma coisa na Amazon Teve o Amazon Prime Day Que é o dia de promoção da Amazon Prime E eu comprei uma coisa Que eu já tava querendo um bom tempo Vou pegar a tesoura Comprei o Echo Dot Esse aqui, pra quem não sabe É aquele aparelhinho da Alexa Sabe? Quando você fala com a Alexa Alexa, faz isso, Alexa Faz aquilo Desculpa se alguém tem Alexa Eu acho que eu falei Alexa E não pode falar, né E é isso Esse aqui Aqui no Japão Se eu não me engano É 5 mil ienes Mais ou menos E no Amazon Prime Day Tava por 1.400 Tava muito barato É um preço de uma refeição Então eu falei Vou comprar Porque esse aqui É legal, né Facilita bastante as coisas Eu vou abrir com vocês Aqui pra testar Eu comprei essa versão preta mesmo Porque é o que tinha, né Olha, bonitinho Eu pensei que era maior Mas não é Olha, que bonito É preto Aí vem esse aqui Aí vem o carregador Normal Carregador Vou colocar aqui na tomada Pra testar com vocês E aqui em cima Tem alguns botões aqui Eu vou ver pra que serve Aliás, eu vou levar vocês Comigo até a sala Onde vai ficar a Alexa Bom, eu vim aqui pra sala Onde vai ficar a Alexa, né Eu vou testar aqui mesmo Deixa eu colocar na tomada Vocês vêm de perto, ó Diferente Tem um botão de volume aqui Não sei ainda o que são esses botões, ó Ele é bem bonitinho Bem pequenininho Vou colocar aqui na tomada Ele acendeu aqui agora Agora eu preciso aprender a mexer Eu baixei o aplicativo aqui Vamos ver se vai conectar Ixi, ele tá falando japonês Eu instalei Vou colocar aqui a minha senha do Wi-Fi Quantos anos tem o Silvio Santos? Silvio Santos tem 90 anos de idade Nasceu em 12 de dezembro de 1930 Amanhã vai chover? É possível que não chova amanhã A probabilidade é de apenas 23% Por falar nisso Há informe de tempestade para essa área em vigor até sábado 26 de junho 6 Por falar nisso Você tem uma nova notificação Quando o anel de luz do dispositivo ficar amarelo Significa que você tem uma notificação ou mensagem Você só precisa dizer Ler minhas notificações Nossa, o som é muito bom Eu cortei o som para vocês Mas o som é muito alto Muito bom mesmo Então é isso Minha primeira comprinha Alexa Bom, vou mostrar para vocês a segunda comprinha Essa comprinha foi um pouco mais caro Mas é uma coisa que eu já ia comprar Só que estava com rumor que ia lançar um novo Porém, parece que eles vão lançar só ano que vem Então assim, eu já estava querendo comprar Então eu falei, ah, vou comprar E eu já tinha créditos nessa loja Por quê? Porque eu comprei um produto E eu devolvi E eu fiquei com os créditos Então eu não precisei gastar agora Eu já tinha, né, os créditos Uma coisa que eu gosto muito Assim, eu comprei e eu gosto muito E eu tenho Só que essa versão é a versão mais nova Estão preparados? Eu comprei o novo AirPods Esse aqui é o AirPods Pro Da Apple Eu tenho a AirPods normal Esse aqui é a versão que tem Carregamento Por superfície, assim, né Você pode carregar ele naqueles carregadores de celular Que é só colocar em cima, assim Você carrega Os outros você só carrega pelo carregador aqui E esse daqui é muito bom Eu uso todos os dias Sem brincadeira Uma coisa que eu falei Ah, eu vou ficar com medo de perder E vai cair Esse daqui é a versão mais básica Da... 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 Do AirPods É muito bom Eu recomendo muito E ele é bem bonitinho E assim, ele fixa bem Só que, por exemplo Pra nós mulheres que tem cabelo grande Por exemplo Eu tô com o meu AirPods aqui Às vezes eu vou mexer no cabelo Às vezes cai Sim Então acontece Mas, tirando isso É muito bom E eu gosto de ouvir alguma coisa Quando eu tô me arrumando Ou assistir alguma coisa Quando eu tô me arrumando E esse aqui é muito bom Porque você pode ficar Sem se preocupar com o fio E pra ir pra academia também, né Uma coisa que é muito boa Esse antigo eu vou dar pro meu marido Na verdade esse AirPods Tá funcionando perfeitamente Só aparecia um problema no microfone É de dois anos já que eu tenho esse daqui Eu comprei nos Estados Unidos Antes de chegar no Japão Então já tem dois anos Funciona perfeitamente A bateria dura bastante Então esse aqui eu vou passar pro meu marido Agora esse daqui é o novo Na verdade esse aqui era pra ter comprado antes Só que no final falaram que ia lançar o novo E no fim não lançou, né Tanto é que, ó Eu tinha comprado até capinha Pro meu AirPods Eu tinha comprado esse, ó Eu comprei todas as capinhas no AliExpress Né, ó Comprei esse, rosinha Na verdade eu não gosto muito de coisa colorida Mas esse aqui eu achei bonitinho Os pingentinhos aqui, ó E eu comprei um branco também Que é o branco é o clássico, né Acho que eu vou começar com o branco, ó O branco é o clássico Ele é maior, né Vamos ver? Vamos abrir? Acho que eu nem vou tirar o carregador daqui Ó, vem com a caixinha, né O AirPods Vem com aquele cabo USB-C agora, né Fazer o que, né E vem também os Os... como é que fala? Esse aqui Pra você colocar no... A borrachinha pra colocar no... No seu ouvido, né Tem a versão S e L Deve ser pra ver qual que encaixa melhor no seu ouvido, né Nossa, coisa nova é legal, né Mas ó, que lindo Diferente, né A caixa é bem maior Será que eu vou me acostumar? Vou parear com o meu celular Preciso desconectar meu antigo Esse daqui é o modelo já que tem um cancelamento de ruído, né Deixa eu ver se esse daqui já funciona no meu ouvido Nossa, ele fixa super bem Nossa, ele é pequenininho, né Nossa, ele fica bem... Bem no ouvido Eu vou testar com cancelamento de ruído Nossa, é diferente Só de ouvir minha voz Sem nada Se você coloca o cancelamento de ruído Consegue ouvir bem menos a minha voz Se eu tiro Eu consigo ouvir minha voz E transparente Nossa Transparente eu consigo ouvir tudo Nossa, que diferente Parece que eu tô falando no microfone Né, tá parecendo que eu tô falando no microfone É bem diferente Vou testar agora um som aqui pra ver como que é É uma música bem animada que eu gosto A música... Nossa, eu preciso tirar pra falar com vocês Meu, a música fica muito, muito bom Não tem nem comparação Pela vedação Aqui Ele veda bem no seu ouvido Não tem nem comparação Pra você ouvir música com esse Airpods É muito melhor Não tem nem comparação Eu só preciso ver se eu vou me acostumar de novo A usar esse tipo de fone, né Com esse silicone aqui É... Eu acho que vai ser bom Que ele vai sujar menos Porque o problema desses Airpods aqui Ele... Sabe, nas frestinhas assim Ele acumula bastante sujeira Você sempre tem que ficar limpando Eu vou testar usar um menorzinho Deixa eu ver Como que eu tiro? Não sei como tirar isso aqui não Deixa eu ver, né Vou pôr na minha capinha já Não sei se ficou bom Vou testar outra capinha que eu tenho aqui Ah, essa capinha ficou boa também, né Que vocês acharam? Achei essa capinha mais fininha E mais bonitinha que vocês acharam Essa capinha ficou melhor, né Ficou mais girly, né Ó Acho que vou ficar com essa capinha por enquanto É, o menorzinho ficou melhor, ó Tá vendo? Eu troquei Primeiras impressões Super aprovado Eu gostei muito Eu ainda vou me acostumar com o tamanho dessa capinha aqui Nem sei como que coloca certo aqui Vixe, eu vou me confundir toda pra guardar esse aqui Mas, ó Ele é maiorzinho Tá vendo a comparação? Super maior E aí, se eu vou passar pro meu marido Eu vou usar esse aqui Mais pra frente, se vocês quiserem Que eu conte se também vale a pena comprar o Airpods Pro Em vez do Airpods normal Comenta aqui embaixo que eu posso fazer esse tipo de vídeo Então é isso O vídeo foi mais pra mostrar pra vocês a minha comprinha Eu gostei bastante, né Provavelmente esse final de semana eu vou gravar outro vídeo Então fique ligado aqui no canal Se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito E deixa o like aí Pra saber que vocês estão gostando dos vídeos E comenta aqui embaixo também sugestões de vídeo Que tipo de vídeo que vocês gostam de ver Mas por enquanto eu vou gravando pra vocês A nossa rotina do dia a dia aqui no Japão Então é isso Eu vou indo então Tomar um banho, descansar E hoje é sexta-feira E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau